A receita de hoje é esse delicioso arroz de panela de pressão feito com bisteca, linguiça calabresa e couve. Pessoal, é essa couve mineira. Olha isso aqui, olha. Isso aqui é dos deuses. É para se comer rezando. Vamos lá? Olha só. Pessoal, aqui eu estou dourando 350 gramas de bisteca numa colher de gordura de banho de porco, tá bom? Cortei bem pequenininha a bisteca, tá vendo? E estou refogando ela. Aí aqui agora eu vou colocar uma linguiça calabresa, também picadinha, ó. Bem douradinho, ó. Vai entrar aqui uma cebola média. Aqui eu tenho quatro dentes de alho, grandes. O cheirinho aqui está maravilhoso, pessoal. Carne de porco tem um cheiro especial, né? Linguiça calabresa, cebola, alho. Muito bom o cheiro aqui. Tudo muito bem dourado, vou colocar 100 gramas, 100 ml de água, pessoal. Agora vai entrar os temperinhos secos. Cominho, a gosto. Louro em pó, a gosto. Pessoal, é a gosto mesmo. É o gosto de vocês aí, tá bom? Uma colherzinha de cúrcuma, tá, ó. A gosto também. Uma colherzinha de manjericão, bem generosa, né? Carne de porco-pé de manjericão. Coloral. Vou colocar duas colheres. Pra dar uma coisinha legal no meu arroz. Uma colherzinha de café, também de sal. Vamos deixar cozer um pouquinho aqui. A carne de porco tem que estar bem cozida. Vou colocar mais 100 ml de água. E vou deixar cozer um pouco aqui agora. Vou colocar a tampa só por cima. E deixar aí uns 10 minutos. Só pra que a água seque, tá? Com a nossa carne já pronta, eu vou colocar aqui 425 gramas de arroz, bem lavadinho, pessoal. Eu tô fazendo uso de duas medidas desse copinho aqui, tá? De arroz. É cada duas medidas de arroz, três medidas de água. E deu um total de 425 gramas de arroz. Aí eu venho aqui, ó. Uma medida, duas e três. Três medidas de água. A mesma medida que eu usei pro arroz. Dois copos de arroz, três medidas de água. Mistura bem, ó. Aqui eu tenho 200 gramas de couve, pessoal. Tá? Bem picadinho, pra que fique bem legal na hora de servir, tá? Vou colocar uma colherzinha dessa aqui de pimenta, ó. Estou usando aqui nó. Isso aqui, ela é bem suave. Tava difícil de sair, mas saiu. Tá? Agora, ó. Mexe bem. Isso aqui é um prato único. Você pode estar fazendo aí uma salada verde pra acompanhar. Porque já tem a proteína, né? Tem o arroz. Tem uma folha aqui também, que é fibra. Vamos tampar a panela de pressão. Tava. A pimenta é opcional, pessoal. Aqui em casa a gente gosta muito. Então, eu sempre coloco pimenta na minha receita. Então, é opcional. Aí, coloquei a tampa. Assim que pegar pressão, vamos contar um minuto e dez. Desligar a panela de pressão. E deixar quinze minutos. Depois você abre a panela, tá bom? Vamos aguardar, então, ela pegar aqui a pressão. Lembrando aqui, que eu não citei fogo baixo, tá bom? Eu abaixei o fogo e vou esperar dar pressão. Deu pressão um minuto e dez. Minha panela pegou pressão, pessoal. Agora eu vou contar um minuto e dez e vou desligar ela, tá? E aguardar os quinze minutos que eu falei aí pra vocês. Passou os quinze minutos. Saiu totalmente a pressão e já passou os quinze minutos. Vamos ver como ficou dentro essa belezura. Olha, fica assim mesmo. Aí você vem com um garfinho e solta todo o arroz, ó. Pra que tudo fique bem agregado, tudo bem misturadinho aqui, tá bom? Ó, a couve cortadinha pequenininha, tá vendo? Facilita na hora de estar servindo. Ó. Que maravilha! Vou colocar aqui numa travessa pra servir ela numa travessa bonita lá na mesa. Com uma outra travessa de salada. Olha que coisa mais linda, pessoal, ó. Tudo muito soltinho, ó. Bastante carne. Vou colocar aqui um pouquinho de queijo ralado. Coloquei na travessa só o que eu vou usar. Ainda sobrou bastante lá na panela de pressão. É uma refeição que dá pra muitas pessoas, ó. Oito pessoas comem isso aqui muito bem. Essa receita. O arroz tá quentinho. Aí eu vou fechar. Querendo aquecer, pode aquecer aí no forninho ou no micro-ondas. Então, foi essa aí a minha receita pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia. Vai por mim, é uma delícia mesmo, tá? Gostou? Não esquece de deixar meu like aí, não. E você que chegou hoje, se inscreva no meu canal. Se você fez a minha receita, gostou, passa adiante. Achou uma boa ideia? Passa adiante. Faz isso aí por mim, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.